Outra maneira de esculpir com imagem também, é você ativando essa segunda opção. A gente vai conseguir esculpir estampando, a diferença desse aqui é apenas que ele habilita o modo de estampo aqui, eu poderia habilitar o modo de estampo aqui também, o que seria esse modo de estampo? Ali eu estou usando o emboss, deixa eu voltar para o modo normal, então, pelo modo que a minha tool funciona aqui, ele causa uma depressão ou uma elevação, mas por exemplo, o push no modo normal, eu vou puxar e ele vai fazendo a minha elevação. Deixa eu diminuir, utilizar o push de novo com o meu image brush e a minha rosquinha. Deixa eu colocar assim, ele está seguindo os strokes ali, se eu aumentar o stroke interpolate, ele vai fazer uma rosquinha espaçada da outra, mas se eu utilizar o stroke interpolate com o valor padrão dele de volta de 8 ou 10%, ele vai fazer uma cadeia ali com a minha rosquinha. Mas com o stamp, eu vou estampar, eu vou definir o tamanho da minha rosquinha na tela, soltar e ele vai estampar, você vai estampar aquela imagem. Ativando essa opção stamp, seria a mesma coisa que vir aqui e mudar o normal para stamp aqui, é a mesma coisa, a diferença é que você já tem um atalho aqui, um botão que já ativa o modo stamp. E além do modo stamp e o modo normal, que eu já mostrei, o stamp e o normal você pinta continuamente, o modo roller, ele também vai pintar continuamente, mas rotacionando a sua estampa. Aqui a minha rosquinha, como é redonda, não dá para visualizar isso, eu vou trocar essa imagem para essa aqui, por exemplo, que eu tinha feito de começo. Enquanto que o normal, ele vai sempre pintando a posição que você definiu, deixa eu diminuir um pouco esse pincel, você vai sempre pintando assim, com o roller, ele vai girando o seu pincel, então você consegue ter uma variedade, diminui um pouco esse offset, no caso desse pincel offset está muito grande, e você vai variando essa, como ele vai rodando o pincel, você consegue um scoop mais orgânico, ele vai variando esse scoop. Outra coisa também é esse soft border. Como está em zero, o meu mapa que eu estou utilizando aqui é um mapa quadrado, então se eu clicar aqui, ele vai ficar quadrado aqui nas laterais dele também. Se eu pintar isso aqui, digamos que é normal mesmo, fica estranho esse pincel quadrado. então eu tenho essa opção aqui de soft border para suavizar um pouco essas bordas. Suavizando a borda, ele deixa o meu pincel em um padrão redondo, fica um pouco mais, com um resultado um pouco mais agradável. aqui está saindo muito alto aqui, porque o offset aqui está em 100%, deixa eu colocar um offset baixo, nesse caso o offset de 10% já está bom, olha lá, você consegue escopir uns detalhezinhos menores assim no nosso modelo, utilizando os brushes. e a gente tem também o text brush, que a gente cria um texto e ele vai estampar esse texto no nosso modelo. No caso aqui no modo a gente está usando o push, ele elevou, se eu estiver usando o carb, ele vai cavar, vai fazer uma depressão. aqui a gente consegue definir a fonte do texto, qual vai ser o texto, por exemplo, vou colocar aqui o meu nome, a fonte que ele vai usar e você consegue fazer essa estampa. E também pessoal, a variação que a gente cria aqui entre a ferramenta, o brush certo e a configuração do brush que a gente ajusta aqui embaixo, pode ser salvo como um preset, você pode, por exemplo, juntar o push com o smooth brush, configurar o offset dele aqui, como que vai ser o normal dele, screen, average e salvar tudo isso aqui como um brush preset. aí você vai dar o nome que você quer e ele vai salvar com o P.R.E. aqui ele abriu na pasta do documento, você pode salvar em qualquer pasta ou na pasta da Luxology também, ele tem já alguns presets ali, aqui presets, aqui brushes, você já consegue salvar, já tem alguns brushes salvos aqui, aqui nesse painel aqui embaixo, deixa eu puxar isso aqui um pouco para o lado, a gente tem já uns presets de brushes aqui, vários presets de brushes, eu tenho um preset de brushes aqui, por exemplo, para esculpir um tijolo, selecionar o preset, ele já vai usar o modo emboss com estampa, esse nozzle aqui é para quem usa tablet, ok? quem usa tablet, com esse nozzle abitado, ele vai usar a sensibilidade de pressão da tablet para trabalhar, com esse brush eu consigo esculpir um muro, aqui na minha esfera, teria que ter um plane mesmo, um modelo de um muro mesmo, mas aqui ó, fica bem legal, a gente tem, por exemplo, esse botão aqui ó, se eu estiver fazendo um personagem que ele tem uma camisa, você pode esculpir um botão nele ó, algumas variações do carve, ó, esse aqui tá o carve, com uma certa configuração aqui, ele vai dar um resultado, esse aqui é o carve ainda com uma configuração um pouco diferente, então ele vai dar um resultado um pouco diferente, ó, não selecionou, esse aqui ele tá usando o push, mas com uma configuração que tá dando um resultado, ó, como que tá o padrão que ele tem aqui, ó, outro carve, deixa eu deletar esse, eu vou criar uma outra esfera aqui, vou começar do zero de novo, aquela ali já virou bagunça, bom, vamos ver o nosso Cloud aqui, o nome do brush é Cartoon Cloud, Cartoon Cloud, nome do brush, aqui ó, olha lá ó, olha como que deu um resultado completamente diferente, olha esse aqui, aqui ele usa uma imagem também, tá vendo, a gente tem a nossa imagem aqui, ele usa o image, deixa eu só voltar o offset aqui, o tamanho tá muito grande, ó, você consegue pintar uma, uma costura, é pintar não, esculpir uma costura, e você, a gente vai explorando essas, esses presets que ele tem, a gente consegue um resultado muito bom, bom, eu acho a ferramenta de esculpir do modo, ó, esse aqui ó, dá pra ver que ele usa, ele tem um padrão diferente, ó, que bacana, deixa eu ver esse Clay aqui ó, bastante interessante ficar explorando essa, esses, esses presets que o modo tem, ó, aqui ó, skin, se estiver fazendo um personagem, tem um, você esculpir a pele do personagem aqui ó, dá pra você, adicionar, ó, um detalhe já na pele, na pele do seu personagem ó, deixa eu aumentar isso, ó, isso aqui já é uma borda de um parafuso, só de skin tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, presets de skin aqui, deixa eu ver, skin 5, enfim, pessoal, esses presets, nada mais são do que a variação das configurações que nós vimos aqui, salvos, que você também pode salvar, que eu mostrei aqui no save brush preset, só que o modo ele já vem com alguns presets prontos, é, para facilitar, ok, esse aqui, esse aqui vai ser bacana, como se fosse, arranhado ó, a gente consegue modelar muita coisa, criar muito detalhe, é, utilizando a ferramenta de scoping do modo, é, e como eu havia falado antes, a gente pode scoping na mesh, ou no mapa de detalhe, ok, então eu vou apagar esse mapa, essa esfera de novo, eu vou, eu vou criar uma nova esfera, mas eu vou escopir no mapa de detalhes dela, pode volta, certo, deixa eu trocar ela para PSUB, para manter aqui, eu vou adicionar um, um mapa de, de displacement para ele, é, aqui, em utilities, a gente tem a opção aqui, add, displacement, textura, eu vou adicionar, ele vai pedir para você dar um nome nesse mapa, vou colocar aqui, displace, e escolher, que formato que ele vai ser salvo, é, para displace, eu recomendo o, float 32, em XR mesmo, a gente vai salvar, escolher o mapa, eu vou colocar aqui, ele vai iniciar no padrão de cinza, cinquenta por cento, ok, a gente tem um mapa aqui, de displace, agora a gente vai esculpir normalmente, está em automático ali, mas ele vai esculpir no mapa, ó, clicar duas vezes aqui, eu consigo ver meu mapa, ele está todo cinza, não tem nada esculpido nele ainda, ele está, um cinza uniforme, aqui, então aqui a gente tem o, o nosso mapa de displace, esculpir aqui pessoal, ó, vai esculpir normalmente, ó, ele vai esculpir normalmente, ele vai esculpir normalmente, show, só que se eu desabilitar meu mapa lá, volta, porque eu estou utilizando o mapa de displace aqui, as vezes ele não mostra a, o displace na viewport, mas isso aqui é só, um bug, tá, se você alterar aqui, começar a esculpir de novo, aí ele vai mostrar, como eu estou esculpindo no mapa, então, a qualidade vai depender do meu, tanto, da resolução do meu mapa, que eu, que eu setei na hora de criar o mapa ali, em utilities, quanto, também, do mapeamento V do meu modelo, se eu tiver um mapeamento V uniforme, ó, aqui, por que que está acontecendo isso aqui? Porque provavelmente, isso aqui é uma borda do meu, do meu V, o meu mapa V, ele está, ele possui essa borda aqui, nesse, nesse local aqui ó, também, nessa borda passa por aqui tudo, por isso que acontece isso aqui, então, como eu não, eu não configurei o V do meu modelo, não, ele vai acabar tendo esse resultado, ó, e aqui a gente consegue ver, que ele não está tão suave, está meio estranho, ah, eu estou usando, deixa eu tirar aqui, usar o push normal, sem o preset, mesmo assim ó, por causa da resolução ali, se eu dar uma conferida aqui na minha imagem, ó, dá pra ver aqui, ele esculpiu aqui, é, só que ele já esculpe, não em um displace, que é aquele mapa de escala de cinza, ele esculpe já, com as cores do vector displacement, que o modo, ele utiliza, além do displacement, o vector displacement, é, quando a gente estiver vendo, criação de material, eu vou explicar direitinho, o que é, o vector displacement, e a diferença dele, pro displacement padrão, mas aqui, quando a gente criou aqui, o mapa de displacement, ele já criou como vector displacement, e na hora de você esculpir, ele já, esculpe e pinta como vector displacement, também, a diferença do displacement, pro vector displacement, é que o vector, o displacement, ele só, eleva numa direção, enquanto que o vector, é, você, ele eleva as normais, em várias direções, é mais ou menos, como, a diferença do bump, pro normal map, quem já conhece, o bump, pro normal map, também, tem essa mesma diferença, com a diferença que, o, o bump, e o normal map, vai fazer, vai dar o resultado somente, é, e, não vai realmente, mexer na, na, na geometria, vai dar um resultado, vai dar uma, uma aparência de relevo, mas, sem mexer na geometria, somente com, trabalhando com a iluminação, como se fosse uma ilusão de ótica, né, o bump, e o normal map, já o, o displace, e o vector displace, ele já, realmente, é, é, trabalha na sua geometria, no seu displace, é, é, mas, com, entre o vector displacement, e o displacement, o vector vai ter uma qualidade melhor, porque ele vai trabalhar, com várias normais, Enquanto que o displacement normal Trabalha com a normal só em uma única direção Aqui eu estou esculpindo No meu mapa, desativei o meu mapa E o meu esculpe desaparece O meu modelo está padrão aqui Mas mesmo que eu estiver esculpindo no meu modelo Sem o mapa, eu consigo dar um bake O que é um bake? A transução direta seria a SAR Mas aqui no 3D seria a gente transformar Aquele resultado que a gente tem no modelo em um mapa Aqui no Utilites Também na tela de Utilites Eu posso limpar esse mapa Ele já está com algum display espintado nele aqui Eu posso limpar ele Voltar ele ao estado original Ele volta naquela tela cinza Eu posso Configurar a resolução Trabalhar aqui e expandir as UVs Copiar para o Morph A gente vai ver sobre Morph mais para frente Quando a gente estiver vendo a animação Relaxar a mesh E esse Geometry to Brush Foi assim que eu criei aquela brush Da minha rosquinha aqui Eu vou criar um outro objeto Eu vou criar um Um teapote Um teapote E essege E esse ca interco